Eu sei que vocês acham que não tem intro nova porque a minha preguiça é do tamanho de um caminhão, mas compro umas camisas do canal porque de fato vocês tem razão. O importante é ser sincero, né? Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série deste jogo maravilhoso que é The Strange 2, que eu já posso chamar de maravilhoso só pelo primeiro episódio que foi ó, uma delícia! Onde nós paramos exatamente aqui? Capítulo 1, Agonia. Passamos pelo epílogo do jogo, né? Passamos pelo prólogo, na verdade. E agora a gente tá literalmente começando The Strange 2. Eu estou confuso pra caralho. Essa coisa me pegou. Esperança? Ele me abandonou? Ilusão parte 1. Ok, né? Voltamos pra esse jogo maravilhoso que não tem um pingo de lugar feliz. Eu tava lendo algumas teorias de vocês que de fato fazem sentido. Isso aqui é um quadro de trabalho, né? São contratos. Contratos assinados pelos clientes e por mim. Senhora Godwin, senhor Taylor. Eu não entendi o que estava em jogo quando pedi que assinassem. Que assinassem. Se apenas... Se apenas é complicado, né galera? Muitas teorias de vocês vinham em relação ao fato de que ele provavelmente tá tentando encontrar um fio de esperança dentro da própria cabeça. Enquanto segura a arma, né? Então tá tudo se passando naquele momento do final do primeiro jogo. Só que tudo dentro da cabeça do Price, né? O que é normal, diga-se de passagem. Pra situação que eles se encontram. Mas não é você eu correr nesses lugares, né? Eu fico todo cagado, irmão. Só que eu acho que é só pra lá que dá pra ir. Ah, não. Você está com medo, garoto. Quem está aí? Vou pra lá, não. Não, não. Eu acho que na real eu não posso voltar. Eu sou obrigado aí pra cima do bicho. Ah, para de tremer, tela. Não dá, ele volta, tá ligado? Tipo, dá uma... Dá tipo... Um chuvisco na tela e eu não tenho mais pra onde ir sem ser aquela direção. Eu vou tentar voltar tudo pra esquerda aqui, embora eu acho que eu não tenha nada pra... Ah, tem. Ainda tem medo do escuro. Olhe só você, o homem crescido com medo da própria sombra. Ah, 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 ah. Apenas... Mostre-se. Olá. Como é a obscuridade? Como é perder a esperança? Quem é? Você colhe o que planta. Respondendo a sua pergunta, eu sou a bolinha. Apenas me deixe em paz e já time o bastante de você. Eu não posso apenas desaparecer. Eu posso parecer maliciosa, mas ninguém pode sobreviver sem mim. Eu senti que você... Eu senti você por tanto tempo. Eu não conseguia aguentar mais. Por favor, apenas me deixe em paz. Eu não preciso de você. Você não entende mesmo, não é? Você não aprenderia nada sem mim. Meu objetivo é fazer você sofrer. E fazendo isso, faço você seguir em frente. Vai se fuder. Você não pode mais me machucar. Logo, meu amigo. Ah, essa soundtrack tá me sendo muito agoniado. Olha lá, Lavender Town. Tê, tê, tê. Tê, tê. O susto vai chegar. Deixa eu salvar. Dejavu. É, não tem nada mesmo. Tem um bloqueio ali. Caralho, essa música tá me deixando muito surtado, velho. É que eu diminuo um pouco pra vocês, mas pra mim fica muito alto, gente. Deixa eu voltar o máximo que dá. Oh, papai e mamãe. Mãe, pai. Por que vocês estão aqui? O que é isso? Nós somos uma parte da sua memória. Nós somos seus pais. Nós não somos razão, esperança, amor ou qualquer outra coisa. Mas nós agimos com seus instrumentos em lugares que eles não podem alcançar. Você está em um lugar sombrio, filho. Como você se sente, querido? Eu... Eu não sei. Eu não tenho certeza se sinto alguma coisa. E é exatamente por isso que estamos aqui, filho. Seu pai está certo. Estamos aqui para lembrar que nem tudo está perdido. Que ainda há esperança. Ainda há algo pelo que lutar. Nós entendemos que deve ser difícil seguir em frente, filho. Eu sinto tanta falta de vocês. Vocês estão bem? Não se preocupe conosco, querido. Nós os encontraremos novamente, mas isso não será agora. Vamos acabar com isso para que possamos sair daqui, querida. Você está certo, querido. O café daqui é horrível. Filho, vamos... Vamos enviados pelo amor. Este lugar sombrio. Você deve se afastar daqui. Caso contrário, ele irá consumir você lentamente. Eu não gosto deste lugar também. O que eu faço? Feche os olhos, filho. Respire fundo e se concentre, querido. Imagine a luz. Ok. Apertinha para abrir os olhos. Oh, nossa. Que peso que tirou dos meus ombros. Ai, tá bom. É diferente. O domínio da esperança, parte 1. Nossa, até a melodia me faz me sentir melhor, velho. Examinar. É um serrote. Há também madeira para consertar a cerca, talvez? Está faltando um pedaço de cerca. Estou quase tentando a consertar. Ah, plantação de batata. Eu amo o cheiro. Casinha simpática, velho. Tudo nesse jogo, quando tem essa cara, fica muito melhor, porque é tudo creepy nele. Que casinha charmosa. Eu me pergunto, quem mora aqui? Querido? Você já consertou a cerca? Não, ainda não. Desculpe. Tudo bem, querido. Eu estou assando uma torta de maçã. Está bem. Querido? Eu não reconheço essa voz. Ela parece ter a minha idade, no entanto. Eu tenho que admitir que isso parece muito bom. Será que é o amor? Ou há amor? Consertar a cerca, ela disse. Certo. Preciso deixar essa tábua mais curta. Ok. Assim deve servir. Item encontrado. Que item encontrei? Tábua. Vamos colocar aqui, então. Eu estou consertando a cerca. Certo. Eu vou precisar de um martelo e alguns pregos. Vou falar com ela, ver se ela tem. Ou aqui eu encontro. Ah, patação de batata, eu amo cheiro. Vai que, né? Tinha alguma ferramenta ali no chão que não dava pra ver. Deixa eu ver. Mulher? Maria? A chave? Você já consertou a cerca, querido? Não, ainda não. Desculpe. Ok. Não sei se isso aqui é o amor ou se seria o reflexo do amor. Entende? Tipo, o amor não seria uma personificação assim como o razão e o ganância tem. Ele seria simplesmente uma ideia, uma lembrança. Talvez isso aqui seja, tipo, como o Price seria se ele tivesse tido uma vida sem toda aquela ganância, né? De querer virar milionário e tudo mais. Tem uma vida simples com uma boa casa, uma mulher, filhos, cachorro, um carro e coisas do gênero que, na verdade, são... Coisas que completam a gente como ser humano nos dias de hoje, né? Deve virar um martelo aqui. Vamos dar uma olhada. Consegui. Item encontrado. Ok. Vou mandar mais pra ir pra lá. Bem, isso é acolhedor. É tão quieto e calmo aqui. Eu até que gosto disso. Nossa, é tão bom ver o Price assim, tá ligado? Tipo... Dá um pouco de sossego pra ele. Eu acho que é aqui na cerca, né? Que, cara, ele só passa por merda, velho. Isso deve resolver. Eu nunca teria pensado que gostaria de coisas assim. Vamos lá falar pra ela que eu consertei a C. Oi, Razzel. Tudo bom? A voz que ele tem no jogo é esse... Oi! É a minha voz. Foi eu que dublei o bicho, né? A cerca está nova em folha. Olá. Posso entrar? Posso. Eu acho que é tudo uma ilusão mesmo. É lógico que é tudo uma ilusão, né? Mas... Está se divertindo? Sim, eu acho que sim. Eu sinto que estou me repetindo, mas que lugar é esse? Estou tão feliz de ver esse sorrisinho no seu rosto. Você está no domínio da esperança. Este lugar é uma ilusão, mas reflete a realidade. Ilusão? Sim, imaginei que eu não poderia ficar aqui. Ora, ora, não fique todo temperamental. Eu te disse que isso reflete a realidade, não disse? E o que isso significa? Apenas olhe ao seu redor, bagulho. Porque isso não poderia ser o seu futuro. Por que eu mereceria algo assim? Todas as vidas que eu arruinei. Ora, você é muito duro consigo mesmo. Você estava apenas fazendo o seu trabalho. Exatamente o que eu falo, cara. É por isso que eu não consigo odiar ele, velho. Eu entendo que ele estava fazendo o seu trabalho. Eu entendo que as pessoas não estavam pagando os aluguéis. E que, cara, a vida é assim, velho. Você é despejado mesmo, velho. Existem donos daqueles imóveis. Só que ele não tem culpa disso, cara. Só que ele se culpa o tempo todo, entendeu? No primeiro jogo, você é o causador. No segundo jogo, você sente as causas. O efeito daquilo que você fez. E é muito pesado isso, velho. Na moral. Tudo o que você precisava era de uma mudança de direção. Mas você deixou tudo tomar conta de você. Obrigado. Eu tentei, sabe? Mas não é uma tarefa fácil. Eu me decepcionei. Esta é a sua jornada para se reerguer. Não é para ser fácil. É uma boa chance de olhar em volta um pouco mais. Recarregue suas baterias com essa luz energizante. Você precisará disso nos lugares sombrios. Obrigado novamente, Razão. Eu farei o meu melhor. Razão, cara legal. Será que dá para ir mais para lá? Eu acho que não dá. Ok, eu vou tentar falar com a moça. Ver se ela me responde agora. Eu acho que... Não, está ficando tudo escuro e ruim. Ei. Certo, estou entrando. Oh, consegui. Vamos ver quem é. Embora eu ache que não tem nenhuma personificação disso também. Ah, não! Não! Encontre seu lugar feliz. Encontre seu lugar feliz. Não! Não! De volta a esse mundo de merda. A batalha. Ah, no way! Ah, não! Eu não estou suportando mais. Então, está aí, povo bonito, povo cheiroso. Esse foi o nosso segundo episódio de The Stranding 2. Se possível, deixe o seu gostei embaixo. Acho que ajuda muito, mas muito mesmo. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia do meu aniversário, dia 15, para ir ao ar no mesmo dia para vocês, tá? Ainda hoje deve ter mais um vídeo aqui no canal também. Então, se possível, deixe o seu gostei com um presentinho de aniversário. Muito obrigado de coração a todo mundo que está acompanhando a série. Se possível, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, etc, etc, etc. Os comentários, gente, são sempre muito importantes, tá? Principalmente para a relevância do YouTube. Então, pegue a mania de botar comentário. Pode botar qualquer coisa. Bota, sei lá, receita de bolo aí nos comentários, tá? Só porque isso faz com que o YouTube ajude a espalhar o vídeo, tanto quanto o like. Então, bota qualquer coisa aí nos comentários. Fique à vontade. Então, é isso. Muito obrigado de coração a todo mundo que vem acompanhando a série. Espero mesmo que vocês continuem com o Death Stranding 2 aqui no canal. Valeu, falou e até o próximo vídeo comentado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.